Vamos lá pessoal, terceira questão, exercícios de fixação, aula 01, leis ponderais. Olha só, em um laboratório de química, realizou-se a combustão de 10 gramas de palha de aço em um recipiente aberto e após sua queima, a massa resultante obtida foi de 10,9 gramas. Assinale a única opção que explica corretamente porque esse valor obtido não invalida a lei da conservação da massa. Galerinha, presta atenção que a gente falou isso em sala de aula. Se liga no slide que eu mostrei para vocês. Pessoal, vou pegar aqui um recipiente, olha só, vou botar aqui, olha só que legal, vê que legal. Aqui eu tenho palha de aço. Gente, palha de aço é predominantemente ferro, o aço é uma liga e nessa liga há a predominância do ferro. Vê só, vou fazer, pessoal, a oxidação, vou fazer a combustão disso aqui e eu vou obter, olha só, vou obter aqui um produto, vou botar um produto assim, vou botar esse produto aqui. Aqui tem uma observaçãozinha. Eu coloquei 10 gramas e aqui eu tenho 10,9 gramas. Eita, Flávio, e agora o que foi que aconteceu? Isso não está de acordo com a lei do Afozee? De jeito nenhum. Olha só o que aconteceu. O ferro reagiu com o oxigênio. Lembre-se que reação de combustão é reagir com o oxigênio. E você produziu a ferrugem. É isso mesmo. Você produziu a ferrugem. Então, se você tinha 10 gramas de ferro e você obteve 10,9 gramas de ferrugem, é porque esses 10 gramas de ferro, eles reagiram com 0,9 gramas de oxigênio. Por isso que não há a invalidação da lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, ela é obedecida. E nós falamos isso em sala e eu deixei muito claro em sala que todas as reações químicas, elas obedecem a lei de Lavoisier. O que acontece muitas vezes, que o vestibular quer te enganar quanto a isso, é que a lei de Lavoisier, algumas vezes, ela não é observada experimentalmente. Ela não é observada. Por quê? Porque o recipiente está aberto. Beleza? Mas a lei de Lavoisier, ela não é invalidada. Beleza? Consequentemente, a resposta da nossa questão fica sendo letra B. Olha só. Letra B de Bolívia. Aí você diz assim, por que letra B? Olha só. Na combustão, o ferro reage com o oxigênio do ar, formando óxido com 0,9 gramas a mais. Nesse acréscimo, esse acréscimo, deve-se apenas a massa de oxigênio do ar que foi fixado na formação do óxido. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Resposta da nossa terceira questão, letra B. Show de bola. Valeu, galera! Show de bola.